Ok, já criamos eles aqui e vamos adicionar então a minha lista. Então aqui, com o outro shift setinha para baixo, fica bem fácil, né? Vamos copiar aqui. Então o semi sair, o semi novo, o semi excluir e o semi alterar. Beleza, vamos rodar agora essa implementação. Claro, temos que implementar agora a parte das ações, né? O que ele vai fazer, mas isso tudo devagarzinho. Veja que nós primeiramente, nós vamos testar aqui a nossa aplicação no celular. Deixar ela prontinha, para depois então a gente criar lá na parte da web, tá ok? Vamos lá. Gerou aqui. Vamos ver aqui. Olha aqui, menu, aqui ó, novo, excluir e alterar. Perfeito, olha só pessoal. Bacana, né? Então temos novo, temos o excluir e temos o alterar. Ok? Certo? Beleza, então o que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, quando o cara clicar no sair aqui, eu quero que ele saia e volte para a minha tela inicial. Certo? Então vamos começar a implementar essas ações aqui agora devagarzinho. Então, para que funcione essas ações, vamos ter que implementar aqui uma interface. Então, implement command listener. Então nós temos aqui ó, command listener. Isso aqui então é uma interface. Então pessoal, sempre que eu estiver usando a interface, eu tenho que implementar os métodos que estão naquela interface. Então, quem tiver dúvidas sobre o uso da interface, eu fiz aí, o meu segundo DVD já vai ser de orientação a objetos, onde eu mostrei essa parte da interface, classe abstrata e tudo mais. Tá ok? Então vejam aqui, vamos implementar todos os métodos, interface aqui. Ele vai automaticamente criar. Vejam que no meu primeiro DVD eu fiz isso aí de forma automática. Certo? Então olha aqui ó. Command action, tá aqui, beleza. Olha só. Então, ele implementou aqui, que é a minha classe, o meu método aqui, é command action, aí command arg 0 e display arg 1. Então vamos botar aqui, só vamos botar aqui para, vamos botar aqui para C e aqui para D. E a gente segue a mesma lógica aí do meu curso anterior, tá certo? Então aqui a gente vai, claro, a gente vai ter que adicionar o Diz aqui para esse meu lista, para ele ficar ouvindo as ações. Então, a minha lista, ponto, set, command listener, Diz. Beleza. Agora sim eu vou poder estar implementando esta partezinha aqui, onde é que eu estou, aqui. Então aqui a gente simplesmente vai perguntar se, ou se, ou seja, esse meu objeto aqui, do command, for igual ao meu cm sair. Ou seja, se for igual ao cm sair. Então o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele chame esse método destroy aqui, ó. Estão vendo aqui? Chame ele e defina se é para ele finalizar ou não. Porque, ó, o tipo é booleando que eu devo passar. Então, destroy app, aqui, ó. E o método, e o que eu vou passar com o parâmetro vai ser true, ou seja, sim, verdadeiro. Então, para a gente finalizar aqui, a gente vai dar um notify destroy edge, certo? 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 Que é um método, então, que vai simplesmente ser executado. Vamos testar isso aqui agora. E com isso, eu vou estar finalizando aqui a minha aplicação. Vamos rodar, vamos finalizar. Tá? Pessoal, no meu primeiro DVD DJ2S, para quem não pegou, isso aqui eu expliquei tudo linha a linha, bem com calma. Então, agora a gente não pode estar fazendo isso aí, senão eu vou demorar uma eternidade para terminar essas de aulas. Vamos lá, que agora são 7h16, daqui a pouquinho eu tenho um café da manhã. Porque esse saco vazio não para em pé, né? Vamos lá. Tá abrindo aqui, executando. Tá aqui o meu sair. Beleza. Pessoal, ó, funcionando perfeitamente. Olha só que fantástico. Tá funcionando. Meu menu aqui. Tá? Então, deixa eu ver aqui, ele executou alguma coisinha aqui dentro. Deixa eu ver, sair. Depois a gente vai ter que testar. Ele deu alguns zerinhos aqui, parece. Deixa eu ver aqui. É, esse aqui, ele executou esta minha exceção aqui, que eu estou forçando. Eu até vou tirar isso aqui. Nesse momento eu não preciso disso daqui, então. Deixamos isso aqui fora. Tá ok? Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma lista. Aliás, vamos criar um formulário, onde nesse formulário a gente vai ter a possibilidade, então, de cadastrar novas pessoas. Tá? Então, vai ser um formulário onde a gente vai cadastrar as pessoas. E, ao gravar, esses dados irão lá para o banco de dados, lá no servidor web. Tá ok? Então, vamos criar aqui um formulário. Então, private aqui, form. Vamos dar o nome aqui de, pode ser form pessoa, certo? Formar pessoa. Vamos inicializar este formulário aqui, então. Então, form pessoa, igual a new form. Vamos dar, então, um título para ele. Então, cadastro de, opa. Cadastro de pessoa. Certo? Beleza. Ok. Já criei o formulário. O que eu tenho que fazer com esse formulário, pessoal? Então, eu vou chamar esse formulário aqui, quando eu clicar no meu seme novo. Certo? Então, no command novo. Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Else if o C, ou seja, a ação ocorreu no meu seme novo, no command novo. Então, o que eu quero que ele faça? Simplesmente, eu quero que o display, o display, então, vai setar, display.setCurrent. Vai ser setado para o meu form, opa, o que está acontecendo? Para o meu form pessoa. Ok? Beleza. Simplesmente, eu vou fazer isso. Vamos testar agora. Vamos lá. Vamos testar agora. Vamos testar agora. Pesadinho, né, pessoal? Mas, que nada. Que nada, que nada. Deus é grande. Paciência é uma grande virtude. E vamos tocar o barco. Isto aqui, eu estou com um bom notebook aqui. Bom mesmo. Vamos lá, rodando. Certo. Temos aqui, então, vamos clicar aqui em novo. Ótimo. Vejo que abriu o formular de class pessoa, que eu não tenho absolutamente nada aqui dentro. Tá ok? Bom, pessoal, próxima videoaula, eu vou dar continuidade a este projeto. Agora é 7h24. Vamos fazer um cafezinho aí. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.